Algumas ações estão sendo feitas para chamar a atenção dos consumidores essa semana e tem uma justificativa para isso. É a Semana do Consumidor. Um dos projetos apresentados é a Cartilha do Consumidor, uma ferramenta essencial que oferece orientação e proteção em todas as etapas das relações de consumo. O AB, junto com sua comissão temática, vem fazendo um trabalho comemorativo essa data tão importante que é o Dia Internacional do Consumidor. O AB preparou aí uma série de eventos através da sua comissão temática para fingir dar publicidade, fazer esse trabalho pedagógico de explicar ao consumidor seus direitos básicos, além de trazer as novidades jurídicas que a legislação vem trazendo nessa seara, aclarando para novas situações que o mercado do consumidor vem trazendo com relação a eventuais práticas abusivas, danos. Então a comissão tem esse trabalho pedagógico de trazer ao consumidor essas novidades legislativas e também aclarar sobre como proceder em situações de prejuízo na relação de consumo. A semana começa com orientações ao público em alguns pontos da cidade, como na Praça Rio Branco, onde uma tenda foi montada pela OAB para falar sobre temas atuais e relevantes, como o superendividamento, LGPD e consumo sustentável, além de chamar a atenção para possíveis práticas abusivas em promoções durante essa semana. O comércio brasileiro aproveita essa data para fazer uma série de promoções, aquecer o mercado, então o consumidor nessa situação tem que estar atento a seus direitos, principalmente nas compras feitas pela internet, verificação de sites, comprar em sites de confiança, ficar por dentro do seu direito de arrependimento, que é de se arrepender em sete dias em compras pela internet, por exemplo, na compra em lojas físicas, ficar atento à política de troca, os prazos de garantias legais, tudo isso a gente trouxe na nossa cartilha, explicou de forma clara e didática para o consumidor. Estamos aqui em praça pública, aqui aberto, prestando essa assessoria gratuita para o consumidor que tem eventuais dúvidas nessa situação.